Fundada em 15 de julho de 1811, a Associação Comercial da Bahia é a mais antiga entidade de classe das Américas. Os 200 anos da instituição foram comemorados com o lançamento de um selo emitido pelos correios e de uma medalha cunhada pela Casa da Moeda. Serão dois marcos para colecionadores, enfim, para todos aqueles que tem um processo de preservação, inclusive de memória, esses dois lançamentos serão importantíssimos, inclusive, para a cultura nacional. Nos próximos 200 anos, a gente possa, governos, empresários, trabalhadores e entidades, possamos ajudar a Bahia cada vez a ser uma terra melhor para a nossa gente, dando a eles uma inclusão social e cidadania. No ano do bicentenário da Associação, o setor do comércio tem motivos para comemorar. As variações positivas registradas em junho de 2010 a maio de 2011 levaram a atividade a uma expansão de 8,7%. As exportações cresceram esse ano exponencialmente, quase 40%. Foi o maior crescimento das exportações no Brasil e o comércio reflete a pujança da economia. Nós estamos não só crescendo, mas crescendo de forma descentralizada, levando esse crescimento para o interior.